A rotina do rali ali, do dia-a-dia, como é que é, pessoal? Começa que horas, termina que horas? Como é que é que funciona? Acontece conforme a fotossíntese, né? Então, quando sai o primeiro raio de sol, os dois aviões decolam, geralmente 5h40, 5h45. Eles monitoram se estão todos os voluntários devidamente posicionados, porque diferente do Dakar, que a largada e a chegada, o meio, é só deserto, nos sertões, quando você larga, você passa por povoado, você passa por fazenda, você passa por pequenas cidades. Então, você imagina, Cláudio, que em cada cruzamento, a gente tem que ter um agente nosso cruzando, fechando, bloqueando a estrada para a passagem do rali. E no Dakar não tem essa operação, porque é o deserto, então não tem estrada, né? Você navega por GPS. Então, o que a gente faz é um grande quebra-cabeça. Como é que funciona a dinâmica? Tem um piloto e tem um copiloto, que é o navegador. E o navegador vai cantando, vai lendo a planilha. Olha, curva é a 200 metros, tem uma lomba a 50 metros, tem um mata-burro a 100 metros, né? E toda vez que ele canta alguma coisa, é a primeira vez que o piloto está passando. Diferente de uma prova de autódromo. Claro. Na terceira volta ele é melhor do que a primeira, na décima volta ele é melhor do que a quinta, né? Ele vai evoluindo. Ali não, tudo é inédito. Tudo é inédito. E você imagina que o cara cruza o Brasil de forma inédita, ele nunca mais vai passar naquela reta, naquela curva, naquela lomba. E no final, a diferença de tempo, Cláudio, do primeiro para o segundo, é de 40 segundos. Olha só. Menos de um minuto. Então é... Incrível. É fascinante esse negócio. Quem são os mais bem-sucedidos? São os brasileiros? O mais bacana é que não existe favorito. Então você não fala, ó, cara, esse cara aqui tem grande chance. Porque é muito mais sobre gestão. Se você acelera muito, você desgasta o teu equipamento. Claro. Se você briga com o copiloto, né? Você não tem... Você tá lascado. É, você não dá liga entre os dois. Claro. Então são muitas variadas. Ele vai te jogar dentro do Rio. Exatamente. Então, a beleza desse esporte é que ele não tá condicionado à máquina, né? E sim na dosagem do piloto. E o mais insano ainda é o cara da moto, né? Que ele vai pilotando e navegando. Esse também... E tem uma categoria que se chama selfie. Essa categoria, você imagina, Cláudio? O cara roda 7 mil quilômetros sem mecânico. Nossa. Então quando termina o dia, ele chega exausto. Ao invés dele ir pra cama dormir, ele vai lá apertar parafuso. Ele é o próprio mecânico. Então essa categoria é insana, né? Então esse representa o espírito dos sertões. Vocês pensam também assim, vai organizar o próximo. Vocês pensam nesse tipo de desafio, assim, vou aumentar o nível de dificuldade. O que vocês estão preparando pro próximo, pro ano que vem? Esse ano a gente esticou muito a corda. Tô querendo saber porque, né? Não quero me surpreender. Então esse ano foi uma reta, né? O Brasil é muito grande, então não dava pra fazer voltas. Teve que fazer uma reta de Foz do Iguaçu até Salinópolis. E esse ano a gente vai fazer uma novidade. Pros apoios, 2022, foi muito desafiador. Porque as distâncias da cidade 1 pra cidade 3, pra cidade 7, pra cidade 10, eram cidades, tem, sei lá, 500, 600 quilômetros. Então desgasta o caminhão, desgasta a equipe. Aí esse ano a gente vai fazer em formato de margarida. Ou seja, como se fosse uma pétala de uma flor. Então as cidades vão ter o dobro de benefício. Porque ao invés de ficar um dia só, você vai ficar dois dias. Você vai dar a volta. Então você larga e volta pra mesma cidade. Olha que bacana. E a gente vai fazer ali no meio do Brasil. Já fecharam a lista das cidades? A gente tá em conversa. A gente já tem aí as cidades candidatas. Dada a devida proporção, é como se candidatar pra uma Copa do Mundo, pra uma Olimpíada, mas dentro do Brasil. Muito bacana. E agora a gente tá indo além do rali. Tem uma novidade que eu queria contar aqui. Então a gente tá pegando, Cláudio, a dinâmica do rali e levando pra alto mar. Então a gente tá fazendo um rali de kite. Caramba. Surfe. Olha só. Virou um esporte olímpico. Então esse ano a gente fez um rali de kite, né? Levantar poeira em alto mar. Largamos do Ceará. Cruzamos todo o Ceará, a costa cearense, até o Piauí. Foram 500 quilômetros. 100 quilômetros por dia, com 80 velejadores. Então o Sertões revela o meio do Brasil, o interior do Brasil. O rali de kite revela o litoral, né? Eu acho que o Brasil é muito reconhecido por praia, pelo litoral, água quente, né? Principalmente o Nordeste, né? Então a gente tá se apropriando dessa paixão do mundo pelo Brasil e fazendo um rali de kitesurf. Que legal. E estamos fazendo também mountain bike, que é onde o carro não vai, onde o kite não chega, obviamente, por ser trilha. Você tem vários amigos que pedalam, né? Então a gente tá indo pra dois novos esportes. Então hoje a gente tem rali, kitesurf e ciclismo. Que bacana. Você, quer dizer, você tem o circuito profissional, que aí você respeita o ranking mundial, etc. E tem esse ranking, esse circuito amador, né? Do churrasco, da turma do churrasco, que o pessoal pode se inscrever, pode ser... Como é que é? Tem o site do rali? É sertões.com.br. Tá. Tem o Instagram também, que é o principal canal de informação clássica. Que é o arroba sertões. Perfeito. E o sertões é um evento profissional, onde amadores podem ir. Legal. Então a maioria é amador, em busca de uma aventura, em busca de uma história, com um amigo, com uma família, né? E tem a categoria churrasco também, pra quem quer só bater uma foto ou não quer passar um perrengue. Excelente. Como é que funciona essa coisa do... Vocês, os apoiadores de vocês, os patrocinadores, são sempre os mesmos? Vocês estão sempre renovando, estão ampliando? Com essas novas categorias também, vocês estão ampliando? É um... Pra além de tudo que você falou, é um negócio? É um negócio? Ele realmente dá lucro? O que arrecada vocês gastam no evento? Vocês conseguem fazer um colchão pra uma próxima edição? Como é que funciona essa questão financeira? Legal. Na nossa visão, Cláudio, evento bom é aquele evento que se repete com os mesmos patrocinadores. Tá. Onde o patrocinador vê valor. Então, um evento como o Sertões, que tem 30 anos, ele já se demonstrou ser um conteúdo interessante pro competidor. Sim. Para o patrocinador e pra mídia. Se ele repete. Como um evento privado, a gente não tem paralelo, né? Tem o Rock in Rio. Que não acontece todo ano. Que não acontece todo ano. Tem a Corrida de São Silvestre. São Silvestre e tal. Que é um evento local de São Paulo. Claro. Mas o Sertões é o único evento no Brasil hoje, que se repete todo ano. E é o único evento brasileiro também que acontece simultaneamente em vários estados. Bacana. Então, é o nosso Tour de France brasileiro. Sem dúvida. Então, hoje a Mitsubishi está com a gente há 19 anos. Então, é um termômetro, né? Claro. A Honda está com a gente há 11 anos. A Gastern, né? Que é uma empresa de joia, né? Que o Sertões é sobre preciosidades também. Está com a gente há 5 anos. A Motul está com a gente há 3 anos. A Vivo agora entrou. Que é justamente sobre a conectividade dos estados, né? A gente liga o... Falando um pouco do setor. Você falou bem. Aqui tem São Paulo, tem o São Paulo Fashion Week. Em Brasília tem uma corrida de carro. Em Fortaleza tem um evento de kitesurf. Mas não tem nada que liga o Ceará ao Piauí, ao Maranhão, a Tocantins. Então, o Sertões sintetiza a grandeza da nossa pátria. O Sertões não é de São Paulo, não é do Maranhão. O Sertões é do Brasil. E o que a gente quer é dar esse protagonismo às pequenas cidades e criar aquela sensação de... Como é que eu não fui nesse lugar antes? Como é que ninguém me falou desse cânion? Como é que eu nunca vi essa cachoeira antes? Então, quem não tem possibilidade de ir, etc e tal... E, claro, as reportagens que saem na mídia também são reduzidas. Vocês têm uma produção audiovisual? Vocês disponibilizam isso no YouTube ou em outro tipo de plataforma? Que as pessoas realmente possam ter contato com essa realidade? Porque, assim, hoje a gente vive com toda a tecnologia disponível. A gente acompanha até guerra do outro lado do mundo quase que em tempo real. Como é que funciona essa... A disponibilidade da imagem, daquilo que vocês estão vivendo lá? Essa é a nossa maior dor hoje. A cobertura. A cobertura. Porque quando acaba a bateria, é diferente num evento no autódromo, num evento dos Jogos Olímpicos, tem uma tomada ali, você pluga e conecta. No meio do nada não tem cotonete, não tem isopor, não tem carregador. Então, se você esqueceu de planejar, você fica refém. E não adianta também a gente captar as imagens e não transformar ela em filmetes. E o cinegrafista está no meio do nada. Então, para pegar aquele memory card dele lá, precisa de um helicóptero. Então, o helicóptero pousa lá, pega o memory card e vai para a ilha de edição. E depois de editado, a gente coloca no youtube.sertõesoficial. Ali tem todas as imagens. E esse filme, por exemplo, é um filme que o Pedro Bial fez para a gente. Ah, que bacana. Todo ano a gente tem um vídeo manifesto. E a gente tem muito orgulho do Bial, junto com o Deco, que foi o redator desse manifesto. E vale a pena, que é um tributo ao país. Fantástico. Muito bom, cara. Parabéns, Joaquim Monteiro. Parabéns. Sucesso, já é um sucesso. Sucesso ainda maior na próxima edição do Sertões. Mais uma vez, agradeço a tua presença aqui no Seretaus. E lembrem, o convite está feito para o ano que vem. Obrigado. Já vou bloquear a agenda aqui. E lembrem, o convite está feito para o ano que vem.